Olá meus amores, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo no canal, roda a vinheta e vem comigo! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa o horário que você estiver vendo este vídeo, que eu desejo que esteja tudo bem aí com você e com a sua família. Eu sou a Márcia e este é o meu canal Estrada Fora, onde você conhece alguns lugares bacanas aqui de Portugal, mata algumas curiosidades, a gente conversa, bate papo, damos a nossa opinião, você dá a sua ou a minha e a gente vai se entendendo muito bem aqui nesse cantinho abençoado. A pergunta de hoje é a seguinte, você está acreditando no futuro? No futuro melhor, melhor dizendo na verdade, você está confiante que o nosso país vai ser um país melhor para se viver? Você acha que vai haver mudanças no nosso país? Você acha que vai ter políticos ou tem políticos que realmente trabalham ou vão trabalhar para melhorar o nosso país? Vem aí mais um ano de eleições, né gente? E nós já sabemos, se a pandemia acabar, as cenas que vão acontecer, né? Pessoas abraçando as outras, apertando as mãos, cafezinho na casa da pessoa humilde, pose com criança no colo para tirar fotografia, promessas de campanhas, enfim, nós já sabemos de tudo, né? Mas você acha que hoje em dia alguém se candidata a um cargo político pensando em melhorar o nosso país, pensando em trabalhar para o povo brasileiro, ser mais feliz, ter mais condições de vida, ter acesso à saúde, educação, segurança? Você acredita nisto? Você acha que se os salários dos políticos fossem normais, né? Normais, não estou dizendo nem salário mínimo e nem esses altos salários que tem aí. Se tirassem todas as mordomias, verba de paletó, verba de gasolina, verba de não sei o que lá mais, todas, todas as mordomias que acontecem. Se eles não se perdessem o direito de aumentar por conta própria os ordenados deles, como é a lei hoje, né? Eles vão lá e aumentam na hora que eles querem. Você acha que alguém ia se candidatar para ser político? Enfrentar todos os problemas sem as mordomias que existem? Gente, por que eu estou falando isso para vocês? Porque é o seguinte, eu pretendo voltar para o meu país, né? As minhas origens, a minha raiz é brasileira e eu pretendo ir morar no Brasil. E quando eu converso isso com as pessoas, tantas que estão aqui, tantas que estão no Brasil, eu só ouço assim, você está doida? Você está maluca? Esse país está de cabeça para baixo? Aqui está tudo caríssimo? Um pedaço de carne aqui agora é artigo de luxo? Não tem trabalho? Você já está velha? Você vai trabalhar aonde aqui? Você não vai encontrar emprego, minha filha? Você está pensando? Um litro de leite é quatro reais? Você está ficando doida? É só o que ouço, gente. É só o que ouço. E eu digo às pessoas, gente, mas eu quero voltar, porque eu quero ser feliz no Brasil. Eu quero viver uma parte da minha vida, o resto da minha vida no Brasil. A minha felicidade está lá. Lá tem as coisas que eu gosto. As pessoas gostam das coisas que estão aí. Falam comigo desse jeito. Aprende a gostar das coisas que estão aí, porque aqui a coisa está muito feia. E eu sei que está, gente. Apesar de não viver lá, eu estou por dentro de tudo. Apesar de não viver aí no Brasil ou lá no Brasil, eu estou por dentro de tudo. Porque eu tenho filhos, eu tenho irmãos, eu tenho irmãs, eu tenho a minha família inteira no Brasil. E eles me contam as coisas e eu tenho que ajudar a família lá. Então, realmente, as coisas não estão fáceis no Brasil. Tudo está muito difícil, muito difícil. Comer no Brasil realmente virou uma coisa de luxo. É só quem é rico pode ir ao supermercado, encher o carrinho sem fazer as contas e ir para o caixa. Quem é rico ou quem tem o tal do cartãozinho, que dizem que chama cartão corporativo, não é isso? Que usa o nosso dinheiro para comprar tudo? Sei lá, não sei bem como é que é isso não, mas é mais ou menos isso. Então, assim, as coisas que eu ouço falar são essas, sabe? Você está doida? Não vem? O Brasil está horrível. E isso não tem conserto. Eu ouço muito essa frase, gente. Este país não tem conserto. E é isso que eu queria saber de você. Você acha mesmo que não tem conserto? Você acha que nós vamos viver neste país com todas essas dificuldades para sempre? Será que não vai acontecer algo que vai mudar isso? Eu queria saber isso de vocês. Virão novos candidatos. E virão candidatos que já estão aí no poder. E seja qual for a escolha do povo. Se eu não sou partidária, gente. Eu sou cidadã brasileira. Então, para mim, quem ganhar, se fizer um bom trabalho, está ótimo. Não tem preocupação nenhuma com isso. Mas, seja o político que ganhar, eu tiver votado nele ou não tiver votado, Eu pago as consequências ou eu ganho as vantagens da mesma forma que os que votaram. Todos nós sofremos as consequências e ganhamos também, quando as coisas vão bem, tenhamos votado ou não naquele candidato. Estou falando na política porque, às vezes, as pessoas não gostam nem de falar sobre isso, né, gente? Deus me livre de falar de política. Eu detesto, eu odeio política. Eu também detesto, eu odeio a política. Mas as nossas vidas, elas são movidas pela política. Se nós temos um alto custo de vida no Brasil, deve ser política, gente. Se nós temos um país com falta de educação, com falta de saúde, com falta de infraestrutura, deve ser política, porque os políticos são pagos para fazer isso. Então, quando nós dissemos, eu não gosto de política, eu detesto política, que nós não estamos pensando nas nossas vidas, porque eles fazem as nossas vidas. Eles fazem as nossas vidas. Nós vamos sentindo a cada dia as coisas acontecerem para pior, como tem acontecido agora, é pela política, né? Então, era isto que eu queria saber de você. Você não precisa me dar a sua opinião política aqui. Eu só queria saber se você tem esperança que o nosso país vai melhorar. E se você estivesse fora do país, seja na Europa, seja em qualquer lugar do mundo, você pensaria em voltar para o Brasil nesse momento? Ou em qualquer outro momento? Você pensaria, tendo uma qualidade de vida muito melhor, você pensaria em voltar para o Brasil? E você que está no Brasil, você tem vontade de sair daí e viver a sua vida em outro país? Tentar uma vida melhor? Com uma qualidade melhor? Conta aí para mim, gente. Era isso que eu queria saber de vocês, tá bom? Se você tem esperança que nós vamos ter um Brasil melhor no futuro, tá? Se você tiver gostado do meu vídeo, tiver assistido, tiver gostado, ainda não for inscrito no meu canal, entre aí, então, se inscreva, dê o seu joinha, ative o sininho para receber as notificações, faça o seu comentário, fique por aqui comigo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!